O Lisboa do Passar O Lisboa do Passar O Lisboa do Passar O Lisboa do Passar Que é feio da tradição Pois vou passar Que é feio da tradição Já na vida esta sorte E dessas pelas e folhas E dessas pelas rabolhas Que é rio forte, forte E dessas pelas rabolhas Que é rio forte, forte Ele até fora jovem Em tempos que já lá vem O fome e daquela luzão Em silêncio é escala O que houve um ódio Que é feio da tradição Que é feio da tradição Que é feio da tradição